O Jair Record fala sobre outros dois graves acidentes de trânsito no fim de semana na região nordeste de Minas. Os dois condutores estavam de motocicleta. Um morreu e o outro ficou gravemente ferido. O motociclista morreu na MG 211 em Novo Cruzeiro. A polícia militar rodoviária atendeu o caso e descobriu que o acidente foi entre um bovino, o motociclista e um condutor de um carro. O único sobrevivente dessa tragédia. Ele seguia sentido a Novo Cruzeiro quando viu o motociclista bater em um boi, perder o controle e invadir a pista, atingindo a lateral esquerda do automóvel. Sem controle, o carro parou em uma ribanceira. O animal morreu no local e o corpo do motociclista foi encaminhado ao IML de Teoflotone, cerca de 120 quilômetros do local do acidente. Na rodovia do Boia BR-418, o depoimento do motorista deste carro foi contestado por outro condutor. Ele percebeu o impacto da motocicleta quando viu o carreteiro desviar de alguma coisa e puxar para o acostamento. Uma testemunha relatou no boletim de ocorrência que o piloto seguia sentido a Teoflotone e que a colisão ocorreu após o condutor do carro invadir a mão e tentar uma ultrapassagem proibida. O condutor da moto foi para o Hospital Santa Rosália inconsciente com traumatismo craniano e fratura no femur direito em estado grave.